19 minutos muitos passos errados agora vem o Coxa, Lúcio Flávio cavadinho lá para dentro da área olha o Curitiba chegando, saiu o Wagner olha o gol GOOOOOOOL do Curitiba aos 19 minutos do segundo tempo o Coxa chega ao gol numa jogada que começou com Lúcio Flávio foi na cara do gol Henrique Almeida na raça, na força, ele dividiu com a zaga do Havaí, saiu o Wagner ele tocou na saída do goleiro Henrique Almeida coloca o Curitiba na frente aqui na ressacada 0 para o Havaí 1 para o Curitiba e a comemoração, a festa do delírio de Henrique Almeida e da torcida do Coxa é um lance de ataque, de criatividade de encontrar espaços no meio da zaga do Havaí só poderia ter a participação do Lúcio Flávio que é um jogador bastante lúcido experiente, muito técnico e aí tem uma visão privilegiada não sei como não fizeram o pênalti porque entraram o Romário e o zagueiro e o zagueiro e aí tem um jogador muito claro